A presidência solicita às deputadas que façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Suspendo a reunião por alguns minutos. Destino a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei de número 49 de 2023, no segundo turno, do qual designou como relatora a deputada Ana Paula Siqueira. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase, passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, projeto de lei de número 3.632 de 2022, primeiro turno, que institui a política estadual de proteção e atenção integral aos órfãos e órfãs do feminicídio. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Relatora, deputada André de Jesus. Passa a presidência? Vou emitir meu parecer. Parecer, para primeiro turno, do projeto de lei de número 3.632 de 2022, da Comissão de Defesa do Direito da Mulher, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei, empígrafe, institui a política estadual de proteção e atenção integral a órfãos e órfãs do feminicídio, tendo sido distribuído nas Comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Direito da Mulher e do Trabalho, Previdência e Assistência Social, Fiscalização Financeira e Orçamentária. Ao analisarmos a proposição sobre a perspectiva da defesa do direito das mulheres, reverberamos a relevância da matéria em discussão, bem como manifestamos nossa profunda convicção acerca da oportunidade da tramitação e, consequentemente, a aprovação do projeto de lei nessa casa. Colaboramos, bem assim, a justificativa da autora quanto à apresentação do projeto, no sentido de que o mesmo visa contribuir para a ruptura de ciclos de invisibilidade que as crianças e adolescentes enfrentam após sofrerem desestabilização de seus lares por causa da violência. Em Minas Gerais, em particular, essa mesma publicação aponta o registro de 298 homicídios com vítimas de mulheres e 155 feminicídios em 2021, com crescimento para 309 homicídios com vítimas mulheres e 171 feminicídios em 2022. Uma crescente. A proporção de feminicídios em relação aos homicídios de mulheres em Minas Gerais é quase 55% em 2022. Em razão para fundamentar quanto à idade, 71% das vítimas de feminicídio tinham entre 18 e 44 anos quando foram mortas. Diante de homens, portanto, cujo risco de ser vítima de morte é consideravelmente a partir dos 29 anos. Morte precoce. O recorte em termos de raça e cor das mulheres vítimas de violência letal no país reafirma os elementos do racismo que perpassam toda a modalidade criminosa no país de um jeito ou de outro. Nesse caso, os feminicídios em mais da metade dos casos, 53,6%, o autor identificado como parceiro íntimo, 19% nos casos ex-parceiro íntimo. E se tratando do local de ocorrência, um evento violento de 7 a cada 10 vítimas de feminicídio foram mortas dentro de casa. Não existe estatística oficial dos órgãos desses crimes. No entanto, com base na taxa brasileira de fecundidade, estima-se pelo IBGE que é possível dizer que pelo menos 2.529 crianças e adolescentes perderam suas mães no único ano em 2022. Então, é importante notar, refletindo que o número de órfãos, que apesar de enorme, trata-se de um quantitativo presumido, que pode ser um número maior, e uma das explicações para esse fato pode se assentar justamente na incipiência de coleta de dados e na inexistência de políticas e práticas governamentais atenta à escalada da orfandade no Brasil com mais uma decorrência nefasta da curva sempre crescente do feminicídio. É também imprescindível observar o perfil das vítimas de feminicídio. A maioria das vezes são mulheres negras em idade reprodutiva e em situação de vulnerabilidade social e econômica. Para concluir o projeto de lei, destacamos que o projeto de lei de número 1.185 de 2022, que cria a política nacional de proteção e atenção integral a órfãos e órfãs de feminicídio, atualmente em tramitação no Senado, mas é muito recente a sanção pelo presidente Lula da Lei Federal de Número 14.714, do último dia 31 de outubro de 2023, que institui a pensão especial aos filhos dependentes de crianças e adolescentes órfãos em razão de crime de feminicídio, tipificado no Decreto de Número 2.848, em que, pese em incipiente, conforme já mencionado, a produção normativa sugere como indicativo o expressivo no que toca o reconhecimento, seja pela sociedade, seja pelo âmbito dos poderes e órgãos públicos, da discussão em torno da necessária atenção, proteção e promoção dos direitos da criança e do adolescente, órfãos, em razão de crime de feminicídio. Com essa perspectiva, é que reiteramos a essencialidade da aprovação desse projeto em análise, tendo em vista que a proposta tem o condão de jogar luz sobre esse público específico, revestindo-se em marco normativo, norteador na construção de ações estatais de atendimento em Minas Gerais. Concordamos, outro sim, com a aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1, tendo em consideração as alterações sugeridas e afastam incongruências jurídicas formais sem reduzir essencialmente o escopo original. Esse é o relatório. Em discussão... Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado o relatório. Sobre a mesa, o projeto de lei de nº 1.192, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a diretriz para a criação da política pública para desenvolvimento do sistema de mapeamento de mulheres técnicas, artistas, produtoras culturais de Minas Gerais e de outras providências. A autora é a deputada Lohana, a relatora, a deputada Macaé. Na ausência da relatora, redistribua a matéria, a deputada Macaé, indaga-o se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, a deputada Macaé. De autoria da deputada Lohana, o projeto de lei dispõe sobre diretrizes para a criação de política pública para o desenvolvimento do sistema de mapeamento das mulheres técnicas, artistas e produtoras culturais de Minas Gerais e da outras providências, tendo sido distribuídas as comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da mulher e de cultura para receber parecer. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, considerando, não obstante, a necessidade de apresentar o substitutivo número 1, de forma a ajustar o texto, mantendo-se, no entanto, o escopo principal de coletar, sistematizar e disponibilizar as informações culturais referentes às mulheres técnicas, artistas e produtoras culturais do Estado. No que se refere à ocupação produtiva de mulheres em condições usuais, o acesso ao mercado de trabalho no Brasil é desigual entre gêneros, sendo o percurso das mulheres mais difícil que o dos homens. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do informativo das desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil, relativo ao ano de 2019, a taxa de participação no mercado de trabalho de mulheres com 15 anos de idade ou mais é de 54,5%, enquanto entre homens essa taxa alcança 73,7%, uma diferença de 19,2 pontos percentuais. Em relação ao universo cultural, a quinta edição do sistema de informações e indicadores culturais, que consolida informações de diferentes pesquisas do IBGE, demonstrou a relevância do tema ao apontar que o setor cultural ocupava, em 2020, 4,8 milhões de trabalhadores, representando 5,6% da população ocupada do país. No mesmo sentido, é digno de nota que, no relatório de execução dos editais da Lei Aldir Blanca, em Minas Gerais, as mulheres aparecem com 43,30% do público total que acessou os recursos disponíveis no Estado. Entretanto, tal relatório não evidencia detalhes importantes sobre o acesso aos recursos no que concerne ao perfil de beneficiários, não permitindo o cruzamento de informações sobre gênero, raça, escolaridade, faixa etária e o valor pago por segmentos artísticos, a regionalização dos recursos, o percentual de beneficiários pagos ou a concentração de beneficiários por economia criativa, dentre outros dados relevantes. Relativamente ao substitutivo apresentado pela comissão que nos antecedeu, entendemos que ele merece ser acolhido também nessa comissão por duas razões. Primeiro, porque coloca a matéria no bojo da Lei nº 22.627, de 2017, que contém o Plano Estadual de Cultura de Minas Gerais, contemplando a essência da proposição em análise. Segundo, porque a possibilidade de coletar, sistematizar e disponibilizar as informações culturais referentes às mulheres técnicas, artistas e produtoras culturais do Estado, será sustentáculo para ampliação da participação delas nesse relevante nicho produtivo. Assim, considerando o exposto, entendemos que o projeto em análise constitui estratégia oportuna e meritória para a inclusão produtiva de mulheres no cenário cultural mineiro, merecendo prosperar nesse Parlamento. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1.192, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão, as deputadas em votação, parecer, as deputadas que aprovam permanecem como se encontra, aprovado, parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Indago as deputadas se tem alguma matéria para ser apresentada nessa fase. Bem, eu quero apresentar, sim, um requerimento, e a gente vai fazer de forma oral aqui, mas esse final de semana a gente acompanhou de perto, aqui na região metropolitana, a falta de água. Várias regiões, eu moro em Ribeirão das Neves, a água começou a faltar na sexta-feira, domingo de noite, ainda não tinha voltado. E a gente está acompanhando essa situação grave, que nós estamos vivendo, uma seca, início do mês, com muito calor, e essas mudanças climáticas têm chamado a atenção, porque é um aquecimento que tem comprometido a vida de muita gente. Aí eu digo trabalhadoras e trabalhadores que trabalham no sol. Nós estamos falando de entregadores de aplicativo, limpeza urbana, construção civil, está aqui dizendo a delegada Sheila. Esses profissionais fazem limpeza no vidro, para o lado de fora do prédio. São pessoas que estão trabalhando diretamente com o sol e convivendo com a falta de água, que é algo importante a gente entender. E aí eu quero elaborar o requerimento, pedindo informações à Copasa, porque nenhuma dessas cidades receberam nenhuma notificação por que foi suspenso abastecimento de água, principalmente aqui da região metropolitana. Então, o requerimento é no sentido de pedir informações à Copasa, deixo à disposição para os deputados que estão aqui, se quiserem também assinar o requerimento, mas que ela informe, porque houve o corte de água nesse final de semana em toda a região metropolitana, nesse momento em que a gente está falando, beba água, se hidrate, porque essa situação vai levar muita gente ao adoecimento, e a gente já tem visto um aumento de atendimento de crianças, idosos, mulheres, no atendimento de saúde, que já era precário e deve ficar ainda pior com o regime de recuperação fiscal, que é o que está sendo discutido aqui na casa, né, deputada Macaé. Nós estamos acompanhando e fazendo todo o esforço para impedir que o governador quebre o Estado de Minas Gerais. Ele apresentou um plano para essa casa, reduzindo políticas públicas, e a gente está dizendo que a saúde precisa ser ampliada. Estamos aqui aprovando dois projetos, aprovando pareceres de projetos de lei, escrito por mulheres daqui da casa, projetos fantásticos, que demonstram que a gente precisa dar mais atenção para as mulheres, para as crianças, para os idosos, e temos um governador na contramão, tentando fechar o hospital, fechar a escola, entregar os hospitais, hoje administrado pela Fundação Hospitalar, para empresários que não entendem nada de saúde, de gestão pública, querem pegar o recurso do Estado e enfiar no bolso. Uma total irresponsabilidade, então a gente aproveita para, mais uma vez, reforçar. Temos um governador sem compromisso com os mineiros, sem compromisso com as mulheres, e na contramão estão aqui os dados, que não deixam a gente mentir. Tem aumentado em 50 mil mulheres a mais morreram esse ano do que o ano anterior. Então, o número só tem aumentado e o governador nem sequer discute políticas de enfrentamento ao feminicídio, de fortalecimento da cultura, porque a cultura gera renda, emprego e ainda cura as almas. Então, parabéns pela iniciativa das deputadas e dizer que nós vamos colocar em votação o requerimento. Gostaria de parabenizar a minha colega deputada Ana Paula Siqueira por ter proposto esse projeto de lei que traz as políticas públicas para os filhos do feminicídio. Nós sabemos que já existe um projeto a nível federal tramitando, mas o quanto antes nós pudermos ter essas tais políticas públicas aqui no Estado, que nós pudermos discutir sobre esse tema, é necessário. Nós... é uma situação muito difícil. Eu, como delegada de polícia, algumas vezes me deparei com casos de mulheres que foram mortas por seus companheiros, por seus ex-companheiros, muitas vezes pelo pai do próprio filho, que muitas vezes presenciou aquela situação e eu acho que é inimaginável a dor de uma criança e de um adolescente que passa por uma situação dessas, de ver e de presenciar ou de saber que a sua mãe não está mais ali, não estará nunca mais e que quem tirou a vida dela foi uma pessoa que deveria cuidar dela, tratar dela e amá-la. E isso não acontece. Então, isso é muito, muito triste. Eu também sou autora de um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa e a gente tem conversado com a Casa para que ele tramite de forma rápida, que é o projeto que nós denominamos de Filhos do Feminicídio, porque nós não sabemos quem são eles, quantos são eles e aonde eles estão. As políticas públicas são importantes, mas nós precisamos saber onde eles estão para que eles sejam alcançados. Então, o projeto traz ali uma obrigatoriedade de que toda vez que o policial for fazer um local de ocorrência triste como esse, que ele se lembre que ele tem ali o compromisso de colocar na ocorrência o nome das crianças que ficaram órfãs, a quantidade de crianças, o endereço onde essa criança pode ser localizada, para que elas sejam realmente, de fato, alcançadas pelas políticas públicas e que não se percam na vida. Parabéns, deputada. Estávamos conversando antes da comissão abrir e, de fato, é importante que as delegacias e os órgãos que fazem o registro tenham esse cuidado de registrar quem são esses órfãos, até para que a família vá agora buscar a pensão, que é a lei sancionada pelo presidente Lula, mas para poder pagar a pensão, tem que saber onde as crianças estão, com quem estão vivendo, quem são responsáveis, quantas são. Importantíssima, deputada. Eu vou aproveitar o momento e também fazer um outro requerimento para a CEMIG aqui. Me informaram que também houve aumento de uso de energia elétrica e, com isso, um aumento de tarifa. Então, você que está em casa com o seu ventilador, tentando sobreviver, conseguir dormir à noite, a CEMIG me aproveita esse momento para aumentar a tarifa. É isso. Essas tarifas, elas não recaem sobre megas empresas, não. Nós estamos falando do consumidor cotidiano, então, nós também queremos requerimento para entender por que esse aumento de tarifa, no momento em que essas duas empresas públicas deveriam ter esse cuidado de estar dando condições para a gente passar desse momento, dessa crise climática, com o mínimo de conforto, conforto não, direito fundamental, acesso à água e que é a eletrificação das casas. Com a votação, os requerimentos, as deputadas... Passa a presidência, a deputada delegada Sheila, para colocar em votação os requerimentos de minha autoria. O requerimento está em votação, as deputadas que concordam permaneçam como se encontram, requerimento aprovado. Os requerimentos estão aprovados. Eu gostaria de assinar junto também, os requerimentos estão à disposição. Então, não tendo mais matérias a ser discutida, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das deputadas Makaé, deputada delegada Sheila, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.